E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric, trazendo para vocês o episódio final de Krimpandanko. Eu já não disse para você ir embora? Tudo bem? Ela não quer minha presença aqui. Veja, já entra as tulipas na ponta dos pés. Tá, eu não consigo fazer nada disso aqui. Deixa eu ver... Ah, eu não tenho minhas armas, minha força não está aqui. Bom, acho que o jeito é realmente ir lá para cima. Já que não tenho minhas armas, não tenho mais nada. Vamos então nos mover aqui para cima. E aqui em cima, opa. Este deve ser o mausoleu assassino de Hector. Então vamos entrar. Não temos outra opção. Ela me ama? Ela não me ama. Bem, você está meio certo. Oh, Manny. Quanto cinismo. O que aconteceu com você, Manny? O que o fez perder a esperança, seu amor pela vida? Eu morri. Entendo. Acho que Dom não estava certo. Você não tem uma migalha de otimismo. Bem, falando em migalhas, Dom agora é expert nisso. E seguindo a mesma lógica, Manny, você está prestes a se tornar um expert em botânica. E agora que você me conta seu plano secreto, Hector? Como roubou bilhetes NN de inocentes, fingiu vendê-los, mas na verdade guardou todos para si mesmo, numa tentativa desesperada de sair da terra dos mortos? Não. Agora é quando você se contorce de dor por cerca de uma hora. Porque o idiota do Bosley fugiu com toda a brotadela de ação rápida. Essa brotadela tradicional vai brotar você. Mas levará muito tempo. Lamento dizer. Manny, aonde você vai? Ainda falta um pouco para a sua partida. Entendeu? Adeus. É, isso é bem pior do que imaginávamos. Então, vamos dar um jeitinho. Nitrogênio líquido. Exatamente o que vamos fazer. Melhor, hein, Flo? Obrigado, Tuto Santos. Se não fosse, por termos conseguido fazer o cidadão lá fugir, que eu esqueci o nome dele, teríamos um sério problema. Mas, felizmente, não é o caso. Então, o Manny vai sobreviver. Não, quero ver aqui se tem alguma coisa para falar com ela. Ah, ele não fala nada em relação a ela. Tá bom. Vamos falar aqui com o Salvador. Ele realmente entregou seu corpo para a causa. Manuel, preste atenção. Há uma arma no porta-malas desse carro, mas a chave está no meu corpo em algum lugar nas campinas, atrás da estufa. Encontre-a. Certo. E diga a Eva que sei que ela conduzirá a aliança com sabedoria quando eu partir, pois quando eu morder este dente explosivo, a nuvem mortal brotará não só o meu alvo, como a mim também. Seu alvo? O que você... Ei, saia daí. Adeus, meu amigo. Sobre o que você estava falando ali com a cabeça da AAP. Ah, Sal? Quer falar alguma coisa para a classe? Apenas isto. Viva a revolução! Ele realmente entregou seu corpo para a causa. Ele está bem onde está. Não vou pegar isso. Quero uma vez salvador. Ele deu seu corpo e a sua vida. Nada como o original. Tá, vamos ver aqui. Ei! Minha foice. Perfeito. Opa. Ele sempre foi um salvo, vamos dizer assim. Sem piadas com o nome. Como o bilhete de salvador ainda é atraído para ele. Incrível como o bilhete de salvador ainda é atraído para ele. Interessante isso. Então, quer dizer que o bilhete dele ainda é atraído por ele. Muito bom saber disso. Será muito bom porque vamos procurar o corpo dele. E onde, nesse meio de folhas, plantas, flores iremos encontrar o corpo dele? Pois bem. O jeito mais fácil de encontrar? O jeito mais fácil de encontrar é usando esse bilhete. Este deve ser o mausoleu assassino de Héctor. Agora não está fazendo nada. Não. Deixa eu ver. Parece estar sendo atraído para alguma coisa por aqui. Parece estar sendo atraído para alguma coisa por aqui. Vamos ver. Esse aqui é um pouquinho mais difícil de ser encontrado. Não está por aqui. Ah, ele está por aqui. Por baixo, então. Embaixo. Este deve ser o mausoleu assassino de Héctor. Um pouco mais para cá, talvez. Opa, achamos. Eu gosto muito desta cena. Essa é a minha cena favorita do jogo. Bingo. Ele está bem onde está. Deve ser a chave do porta-malas de Héctor. Este deve ser o mausoleu assassino de Héctor. Perfeito. Vamos então voltar lá. Vamos até o carro. Agora, com a chave, conseguiremos abrir o porta-malas. só funcionam no porta-malas de Salvador, aposto. Deve ser a chave do porta-malas de Salvador. Tá. Vamos chegar aqui no carro e... Espero que a AP tenha feito um bom negócio com esse carro. Ah, sim. Muita munição. Perfeito. Parado, Héctor. Ele gosta de ficar brincando com isso. Bom, agora vamos fazer a última coisa que temos a fazer aqui antes do fim. Héctor fornece água para manter as flores vivas. Será que ele as vê como um memorial ou como troféus? isso não me soa bem. acho que alguém vai ser brotado. Vamos ver, então. Se prepare. E... é... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sou um espírito da terra. Não posso sair deste mundo. Acho que fiquei tão envolvido em salvar pessoas que pensei que poderia salvá-lo também. Sim, mas eu não preciso ser salvo. Gosto daqui. Não estou mais sozinho naquele subsolo graças a você. Tenho um novo emprego e novos amigos. Sou um demônio bem sucedido. Bem, então é isso. Venha aqui e dê um abraço. Você foi o melhor chefe que eu já tive. Adeus. MENI MENI Sim? Quando chegarmos ao próximo mundo... O que é, meu anjo? Nós vamos ficar juntos? Sabe, querida, se há algo que aprendi nisso tudo é o seguinte. Ninguém sabe o que vai acontecer no fim da linha. Portanto, aproveite a viagem. Para o nosso amigo... Chippet. E... Esse foi... Green Pantanko. Eu espero que vocês tenham gostado desse projeto. Infelizmente houveram algumas travadas durante o projeto todo, mas... Isso daí é algo que eu... Que está fora da minha ossada. Eu não tenho como fazer nada em relação a isso. Não tenho PC potente, então... É. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei mostrar o máximo possível. Tentei deixar bem divertido. E no final... MENI conseguiu... Recuperar quem ele estava atrás. Conseguiu... Salvar a vida de todo mundo. Infelizmente Salvador veio a morrer. Faleceu. Mas... Ainda assim... Deu para poder... Manter, vamos dizer... Dessa forma. Deu para ele continuar... Ele lutou pela revolução. E foi bem sucedido. E aí está o nome de todo mundo que fez a dublagem. Ainda está dando umas travadas nos créditos, mas... Como eu falei, está além da minha ossada. Não posso fazer nada em relação a isso. Mas o áudio está indo bem. O texto que está meio parando. Mas isso daí não é nada que interfira. É bom que até ajuda a ler. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. E... Eu devo anunciar que... Esse é o fim... Dois meus projetos... Aqui no canal da Elite Clássicos... Nos domingos. Calma, acho que eu dei um susto em alguém. Porque... A ordem que eu coloquei a frase... Ficou meio que parecendo que era o fim... Para mim aqui, mas não. Calma. Eu não vou mais fazer... Os vídeos no domingo. Isso daí serve mais para quem está assistindo... No momento que eu estou postando. E para quem estiver assistindo um pouquinho mais à frente... Eu estava postando segunda... Domingo, segunda... E terça... Vídeos aqui na Elite Clássicos. E... Agora com o fim de Green Fandango... Eu vou postar apenas segunda e terça. Eu vou começar a focar no meu outro canal... O Edric Joga. É o meu canal secundário. Então lá é um canal que... É mais para eu jogar e me divertir um pouco mais. Eu estou precisando disso. Então eu vou começar a focar bem mais lá. E tanto o meu canal principal... Eu vou diminuir a quantidade de projetos... Que eu trago lá também. Tudo para focar um pouquinho mais... No meu outro canal. Então... Fica esse aviso para quem... Está acompanhando no momento... Que estou postando esse vídeo. Ainda vou continuar com os outros projetos... Aqui no canal da Elite Clássicos. Mais os vídeos que eu trazia aos domingos... Eu não irei mais trazer aqui para o canal. Atualmente eu posto os vídeos... Sábado e domingo no meu canal principal. Então praticamente... Eu vou postar... Sábado, domingo, segunda... E terça... Que são dias fixos. E no meu outro canal... Eu vou postando intercalado. Ou seja, dia sim, dia não. Então quer dizer que ainda vou continuar postando... Sábado, domingo e... Todos os dias a mais. Então sempre vai ter conteúdo para vocês assistirem... Caso vocês queiram. Além aqui do canal da Elite Clássicos, obviamente. Mas é isso. Muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Espero que vocês tenham se divertido bastante. Espero que vocês tenham gostado... Tanto do jogo quanto do projeto. E... Amanhã... Teremos... A continuação... Dos outros projetos que eu estou trazendo. E assim finalizaremos aqui... O Renfandango. Essa série que é muito boa. E... Também tem um joguinho que eu estava... Pensando em jogar. Eu gosto muito de jogos point and click. Então... Estou pensando em trazer um outro jogo. Só que eu não vou trazer aqui para a Elite Clássicos. Eu vou trazer lá para o Edric Joga. Um pouquinho mais para frente. Eu vou... Fazer algumas remodelagens. Vou fazer algumas coisinhas. Então... Novidades eu quero trazer para os meus outros canais. Por isso que eu vou precisar desse... Tempinho a mais para poder focar... Nos meus outros canais. Mas isso não significa que ainda vou ficar sem postar aqui na IC. Obviamente eu vou continuar postando. Mas digam aí o que vocês acharam... Na dublagem, na minha opinião, está excelente. É claro que é um jogo antigo. Tem alguns errinhos aqui e ali. Eu que entendo um pouquinho mais de dublagem. Para quem já me conhece sabe que eu entendo um pouquinho mais de dublagem. Então... Há uns pontos aqui e ali que eu poderia dar aquela criticada. Mas obviamente que eu levo em consideração a época que foi feito. Esse projeto deles. A dublagem e tudo mais. Então eu levo isso em consideração. Mas ainda assim... Eu posso dizer com total confiança que Grim Fandango está com uma dublagem excelente. E com certeza merece ser jogado dublado. É claro que tem aqueles errinhos aqui e ali. Como quando apareceu algum erro. Eu normalmente apontava. Eu não consigo ficar sem apontar esses erros. Como por exemplo o Manny. Quando a Lola brotou. O Manny gritando com uma voz totalmente diferente. Tem algumas penas que o Manny muda a voz. Eu não sei se colocaram outro dublador. Ou então se o dublador gravou um pouquinho mais à frente. Ele fez a gravação da voz. E aí teve que voltar a dublagem. E aí ele teve que regravar algumas cenas. Eu não sei. Obviamente os dubladores quando eles gravaram. Isso é uma curiosidade que poucas pessoas sabem. Quando eles gravam eles não tem nada do jogo. Eles não tem cenas. Eles não tem nada do que acontece. Eles só tem um texto. Indicando o que acontece. Mais ou menos. Os desenvolvedores. Ou quem está sendo responsável. Empresa responsável. Envia para os dubladores uma nota. Falando. Nessa cena está acontecendo tal coisa. Está desse jeito. E aí o diretor tenta compreender. Tenta interpretar. E passar essa interpretação para o ator. Para a dublagem do personagem. Para que o ator tente entender. Segundo o que ele escuta com a voz. Da versão original. Ou a versão que ele está ouvindo. Para poder fazer a dublagem. E junto ao diretor. Ele tenta fazer uma interpretação. Que fique muito aceitável. E às vezes até melhor do que a versão. Que veio para ele dublar. Então temos que levar em consideração. Que jogos feitos dessa forma. A maioria dos jogos são feitos assim. Sem ter nenhum feedback do que está acontecendo. Eles merecem um pouquinho mais de valor. Então por mais que jogos. Principalmente no idioma original. Em inglês. Olha a versão brasileira aí. Então jogos em português. Ou melhor jogos em inglês. Que é normalmente a língua original. Que é feito o jogo. Eles merecem sim. Ter a dublagem. Aproveitada. Vamos dizer assim. Ter uma. Vamos chamar de degustação. De quem está jogando o jogo. Mas obviamente não devemos. Desprezar. A versão brasileira. Quando bem feita. Como já diz o dublador do Homem de Ferro. Que eu esqueço o nome dele. Eu sempre esqueço o nome dele. Que ele fez até o Yusuke Rameshi. Ele sempre diz. Que eles apreciem a boa dublagem. Então. É isso também que eu deixo a vocês. Apreciem a boa dublagem. Rin Fandango não tem uma dublagem. Perfeita. Mas tem uma dublagem muito boa. E ela merece ser apreciada. Como eu mostrei também. Com os demôniozinhos. Que a voz deles. O efeito na voz deles em inglês. É muito melhor. Do que na versão em português. Mas ainda assim. Eu jogaria esse jogo. De novo. Em português. Obrigado por jogar. E obrigado a vocês. Que assistiram até aqui. Muito obrigado a todos. Pela presença. E pela companhia. Nesse projeto. Não se esqueçam de passar. Aqui no canal da Elite Clássicos. Nos outros dias. Para acompanhar. Os outros projetos. Os outros membros. Não esqueçam de passar também. No primeiro link. Na descrição. Que é o meu canal principal. Caso queiram conhecer. Mais dos projetos. Que eu trago. Conhecer mais do conteúdo. Que eu produzo. Muito obrigado a vocês. Que assistiram. Até aqui. E a gente se vê. No próximo vídeo. Aqui no canal. Da Elite Clássicos. E aí E aí E aí E aí